magéia 7 beleza tudo bem seja bem vindo esse vídeo bem vinda hoje eu vou compartilhar aqui um pouco de sistema chamado magéia um baita do sistema é um sistema já tem dez anos aí foi lançado em 2010 2011 cujo nome e significa vem do grego magia significa que ele vem do sistema as raízes ele vem desde lá desde 1998 quero o antigo mandrake mandriva aí acho que em 2010 mais ou menos o essas empresas mandrake mandrake foi comprada por uma empresa russa e o pessoal que estava empregado na europa através do mandrake foram todos despedidos que beleza e aí eles resolveram formar uma comunidade e foi lançado o magéia então todos seguem o nome aí bem semelhante aí a relativa a magia mágicos mandrake magéia até mandriva mandriva é um sistema que surgiu aqui no brasil foi uma junção de mandrake com o mandriva aí não sei se depois essa empresa russa comprou e aí por isso afetou também o mandriva enfim não sei o certo as coisas aí por isso que esse sistema é muito semelhante ao rosa linux pra quem já utilizou aí rosa é aí usar e utilizou uma já e vai ver que são sementes são bem semelhantes eu logo que eu comecei o canal aqui em 2016 se eu não me engano tem uns vídeos antigos que eu não eu nunca recomendo mas eu cito eles aqui porque eu já foi quando eu comecei a usar linux foi em 2016 usar assim de uma maneira mais constante e aí um dos primeiros vídeos que eu fui postando aqui foi sobre o magéia magéia 4 que eu estava usando o cadeia 4 na época não tinha plasma ainda aí depois logo saiu o magéia 5 eu postei uns vídeos também eu postei diversos vídeos do magéia com diversas interfaces gráficas aqui aí logo que saiu o cadeia plasma aí saiu uma versão do magéia 5 com ele mas tava uma tava difícil de usar o plasma era quando ele era novo não somente no magéia mas eu acho que eu acho que em outros sistemas aí é o como fedora ou então o cadeia 5 não estava muito bom aí hoje sim tá bem melhor né mas no início então foi foi isso aí foram saindo as distros com o cadeia 5 não tava não estava muito bem é tanto que quando eu utilizei não sei se eu lembro agora se foi uma gea 4 que eu estava com o cadeia 4 nossa baita um sistema bonitão funcionando perfeitamente é excelente sistema então e é esse sistema aqui é que recomendou pra mim foi o ph relembro aqui nessa disso aí eu falei vou pegar ele falou pra mim que tava eu agradeço aí pegar é que saiu uma gea 9 falei caramba mas já saiu 9 tempo voa né e aí eu vou pegar pra utilizar mas antes eu vou pegar o algumas versões que eu não utilizei né eu peguei uma gea 7 aqui no canal tem vídeo sobre uma gea 4 preciso recordar não olhei aqui no canal mas tem eu acho que pelo que eu me lembro eu tenho uma gea 4 uma gea 5 tem uma gea 6 também uma gea 6 já estava melhor já com cadeia né e agora eu falei não vou direto para o 9 né o 9 ainda é uma versão teste acho que nem saiu ainda é uma prévia então o que está a versão estável que está lá no site é uma gea 8 mas eu estou utilizando aqui uma gea 7 então beleza vou compartilhar um pouquinho dele aqui eu falo todos estou utilizando ele faz uma semana não já adianto que não é um apesar de ser um excelente sistema essa versão que eu baixei não está muito boa né ele vem com essa que é a versão com a interface gráfica do gnome tem outras tem lá no site você vai encontrar diversas versões de uma gea inclusive tem uma versão que chama-se versão dvd e nela você pode escolher qual interface gráfica você vai instalar no decorrer do processo de instalação então nossa lembro que eu quando eu comecei a instalar os sistemas linux eu não tinha muita prática nossa eu apanhava desses desses instaladores mas não tem segredo é fácil de instalar não é um pouco diferente do ubuntu que é mais simples né o linux mint mas não é difícil não é só questão de com calma que dá tudo certo tá então a instalação foi tudo bem deu tudo certo eu comecei a usar o sistema aqui a interface funcionando redondo tá tudo certinho a questão aqui é os repositórios do sistema eu não sei se essa versão que a versão 7 então ela já perdeu o suporte ela tem as versões uma já ela tem suporte de um ano e meio aqui é o site de uma gea aqui tá indicando que uma já é 8 porém já tem uma aqui na parte de baixar ela tem uma versão você vai encontrar o 9 para baixar é uma então é uma distro francesa ok então vou colocar aqui em baixar mostrar que tem algumas versões ele é interessante que nessa versão aqui numa gea é a minha cam aqui ó já vai subir por algum momento eu esse sistema que ele não está reconhecendo o gravador de vídeo o abs studio ele está dando um erro falava a respeito da nvenc para eu atualizar aqui bom enfim não está dando certo aqui tá por isso está desse jeito que estou improvisando aqui para pegar meu webcam então mas voltando aqui a o aqui para baixar né então é interessante que ele disponibiliza aqui desde a versão 1 do magia versão 1 2 3 até a versão 9 que a versão seria a versão beta então aqui é uma gea baixar eu não lembro onde aqui a instalação clássica aí então tem vários instaladores teve como eu falei tem a versão dvd que é um instalador completo seria que ele vem com todas as interfaces vem diversas opções aí e tem a mídia tem uma outra que ela funciona em live cd essa mídia live eu acredito que seja e tem algumas versões já com a interface pré-definida que no caso essa aqui eu gostei é uma versão com o nome não sei se deixei aqui o a imagem de instalação que eu baixei tá aqui olha uma gea 7 live com o nome ela tem 2 gigas ao vídeo que eu passei anteriormente a esse aqui é o do pitch o s né a meio grandinho aqui a versão 3 ela tem 3.7 gigabyte o pitch o s patro o s o s é a versão 19 porém baseado no ubuntu 18 04 já tava no vídeo lá eu esqueci de comentar isso dá pra confundir que você tá usando o ubuntu 19 04 ou 18 é o 18 então aqui esse aqui é instalador que eu utilizei para instalar esse sistema aqui deixa eu ver se eu me lembro aqui aqui a download alternativos aqui aqui é uma gea 9 e aqui você pode baixar já mostra algumas versões aqui tem aqui tá mostrando uma gea 8 tem a inclusive tem 32 bits aqui ainda tá virando raridade já não é todos os sistemas que estão disponibilizando a arquitetura 32 então tem aqui essa que é a versão dvd ela tem 4 mais de 4 gigabytes aí depois tem algumas versões menores que já vem com a interface pré-definida como essa aqui xfce é o cadê plasma com o nome que eu tô usando uma meio grandinha também né 3 gigas aí é uma já é a essa aqui net install é bem pequena porque você tem que precisa estar conectado à internet você vai escolher todos os pacotes que você vai estar lado no processo de instalação interessante também pra aprender um pouco mais sobre o sistema entre outras aqui é outros instaladores de e aqui ele vai você for baixando ele vai mostrar outras versões do magia aqui tem uma magia caudron não sei o que é essa versão que não pesquisei sobre isso depois tem imagina 7 vamos lá que ver a webcam 7 já que eu estou utilizando a versão com o nome essa aqui já tem um pouco menor 2 gigas ponto 5 e vai indo aqui na versão magia 6 até chegar no magia 1 que na época que era grandinho também a pressão dvd era grande nem com todas as interfaces aqui já a versão com cadeia por exemplo apenas 700 mega como que foi mudando o tamanho nada disso magia 1 em torno de 700 mega magia 2 aí manteve até diminuiu o tamanho da imagem de ação magia 3 mantém tava semelhante ao jovem já aumentou que já saímos versões dvd é já praticamente dobrou o tamanho porém a 32 bits continuou mantendo o tamanho que a 64 bits que aumentou o tamanho depois magia 3 magia 4 e o tamanho também se mantém veio semelhante a versão 3 magia 5 bem equivalente magia 6 aí no magia 6 já deu uma disparada praticamente dobrou novamente tamanho não sei porque mudou aqui e magia 7 é semelhante o tamanho magia 7 magia 8 certo aqui então que você pode baixar todas essas versões ela mantém disponível aí os instaladores a versão 9 se eu voltar aqui vamos aqui ó magia 9 está disponível para baixar futuramente vou instalar e vou utilizar para ver como é que está antes disso vou passar vou pegar uma já é uma já é oito não é pra conhecer também vamos seguir tá então esse aqui é o site dele aqui na listro acho que fala um pouquinho também que é um sistema baseado em linux baseada em independente origem frança arquiteturas que ele faz disponibiliza as interfaces gráficas praticamente todos é um monte não vou falar que é todos que tem bastante interface gerenciador de janelas aqui a categorias servidor desktop ele tem bastante ferramenta o magia inclusive para servidor é para conectar com windows e etc a popularidade dele aqui na última semana está em 49º ele caiu aí ele estava numa posição boa nos últimos anos aí porém deu uma caída mas já aqui é nos últimos seis meses 35º lugar então eu falo aqui que eu falo um pouquinho desse que é um sistema que foi lançado em 2010 por ex-funcionários e colaboradores da distribuição francesa de linux é o mandriva ou não o mandrake né ou mandriva agora confundam acho que mandrake é anterior ao mandriva enfim então é isso aqui eu falo um pouquinho na magia e esse artigo aqui que eu recomendo ele que ele conta com a história como aqui a fazer empresa russa e que comprou o mandrake ou o mandriva acho que foi o mandrake e aqui na wikipedia que eu deixei no site e também lá mostra bastante diversos pontos dele aqui é o método de atualização é os comandos que você vai utilizar pelo terminal aqui ele fala que pode ser tanto o dnf como o rpmi que é inicialmente era o rpm é os comandos pelo gerenciar pacotes no terminal depois ele adicionou aí o dnf que é semelhante ao fedora as interfaces pacote rpm como fedora acho que por essa pela semelhança aí da a extensão ser a mesma a extensão do magia ser a mesma do fedora adicionaram o gerenciador de pacotes do fedora que dnf é origem france etc e aqui conta um pouquinho do sistema e fala todas as versões que lançaram até o momento essa versão que a primeira versão foi em junho de 2011 aí já fez julho né já fez dez anos aí esse ano aí foi lançando lançando uma versão por ano aqui praticamente não é teve um período aqui que ele deu uma aqui em 2015 para 2017 já não foi anual aqui aí depois a 2019 de estar lançando pelo que eu tô entendendo aqui está lançando uma versão a cada um ano e meio o suporte de cada versão da distra é um ano e meio essa aqui venceu o suporte a magia 7 venceu o suporte em junho agora de 2021 a versão 8 vai vencer em agosto de 2022 e foi lançado em fevereiro então é um ano e meio de suporte é um pouco mais do que o fedora não fedora acho que é um ano é um ano e meio também acho que é um ano e meio também fedora então é que ele fala um pouco as versões que com que interface gráfica que veio cada versão do magia e é isso aí em relação ao site é isso e o sistema então eu tô com a interface gráfica do gnome é o sistema já vem com para-brisa pode ver que se pode chover que ele vai a água rebater na então ele vem com essa tela aqui na verdade em outras imagens planos de fundo aqui planos de fundo relacionados ao magia alguns planos com imagens fotos que esse aqui que é do sistema vou selecionar esse plano de fundo do sistema é o mesmo estilo de sempre da versão 456 é que eu utilizei é o mesmo estilo da papel de parede já é o azul e se não sei que que é esse símbolo aqui se é um jarro um vaso aberto aqui e saindo umas bolhas deixa eu ver se mais alguma coisa aqui então aqui então com a interface gráfica do gnome ele até as opções aqui o gnome versão 3.32 nós já estamos na versão do gnome 41 42 já acho que é essa aqui é essa aqui é a versão 33 do gnome acho que é algo assim e é isso aqui a versão aplicativos sobre o sistema acho que é isso aqui que ele mostra então é uma versão um pouco antiga do gnome os programas que vieram aqui até que veio bastante os navegadores o navegador dele padrão aqui é o mozilla no facebook instalei o chromium foi não foi tão simples instalar o google chrome eu estou usando o google chrome na verdade é instalar o brave mas não consegui nessa versão aqui do magia nas versões anteriores a versão 5 ou 4 não sei eu achei fácil instalar programas do magia não encontrei dificuldades nessa versão aqui não sei se essa versão está quebrada os servidores não consegui e alguns programas como o abs studio não está funcionando não está funcionando comigo aqui porque eu ia gravar vídeo com ele porém os programas a maioria dos programas estão funcionando alguns eu senti falta aqui o que me salvou foi que ele conectou ele é compatível com o flatpack então alguns programas aí eu consegui instalar através do flatpack aí instalei bem sem esse programa aqui ó esse aqui é o gnome software ele está ele está através dele que eu estou instalando os programas que ele faltava algumas atualizações mesmo que não seja o flatpack ele mostra que através do gnome software também no entanto tem o a gente está aqui programas e tem esse aqui ó que é o gerenciador de programas do magia ele lembra um pouco o dnf dragora lá do 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 fedora e também o sinaptic né do debium e tem um sinaptic também do rpm que é da do pc linux que é um sistema lá dos estados unidos e aqui é muitos programas que eu procurei aqui não encontrei então os servidores ele está instalando os programas tem bastante programa aqui até separa aqui em categoriza acessibilidade tem um ambiente gráfico aplicações etc tem as categoriza aqui eu acho bacana tem até os programas aqui que são você não encontra em outras distros eu não lembro agora tem os programas os programas aqui que são bem dizer eu acho que são exclusivos do magia então a parte de som o vídeo e tal mas alguns programas que eu estou acostumado a utilizar em outras distros não lembro agora mas não achei aqui né e bom e por aqui se quiser atualizar o sistema dessa eu posso selecionar aqui o programa a todas as atualizações no momento nem tem nenhuma atualização aqui não sei se está mostrando as atualizações não tem nenhuma notificação sobretudo também o sistema perdeu o suporte né então acho que nem vai mostrar mesmo a todas as atualizações do sistema e que mais que nós temos aqui as configurações do sistema configurações as configurações do magia são bem legais agora não sei se aqui português que que eu escolhi o idioma que que eu acho acho que eu peguei uma coisa não era o que eu queria aqui que que é isso aqui bom vou fechar aqui bem vindo a uma agência que é a tela de boas vindas quando você que você inicializa o sistema que bem vindo fontes de mídia para você adicionar os repositórios tem uma lista enorme de repositórios deixei só os padrões que vem com o sistema mas tem um monte aqui aqui para atualizar aviso de atualização mas não tá dando perdeu suporte então tá mostrando na nenhuma nenhuma de atualizações ccm agenciar programa hardware internet drivers proprietários eu estou utilizando o driver proprietário aqui ele já veio da opção de instalar o driver proprietário já no caso da nvidia veio com um driver meio antigo mas o sistema atualizou aqui com uma versão mais atual aqui para instalar alguns programas aqui o rpm drac acho que ele vai abrir aquele programinha que eu estava utilizando a esse mesmo chama-se rpm drac lista de aplicativos que vem que alguns programas que eu posso instalar no sistema tipo um mini gerenciador de programas aqui jogos internet posso só clicar aqui em instalar que ele vai instalar os programinhas olha que engraçado o vlc ele está mostrando aqui mas se eu abrir lá no rpm drac ele não aparece vou digitar que vlc estranho né olha lá ele não aparece o vlc que não está no repositório vou tentar instalar ele por aqui vai tá aqui vou clicar em instalar instalar que filha da mãe eu tentei instalar ele pelo terminal também parece e não instalou e agora ele vai instalar e vai falar um monte de plugins aqui olha só que interessante então é estranho né se compor eu não sei se ele se conecta outro servidor aqui e por aqui tem salão o vlc talvez alguns programas que são diferentes eu acho que um repositório diferente aqui nessa nesse gerenciador aqui da tela de boas-vindas então agora que está instalando ele travou que não está deixando eu utilizar o programinha aqui mas depois aqui tem para fazer algumas configurações e mais algumas informações do sistema está instalando aqui está acabando assim que eu instalei o sistema teve bastante atualização pelo terminal aqui também teve alguns problemas então esse lance aí de ele adicionar tem o dnf e tem o rpmi né deixa eu ver se eu tenho alguns comandos dele aqui alguns programas que eu utilizei ultimamente olha para instalar o programa para atualizar a lista dos servidores dele é esse aqui o rpmi .update espaço tracinho a aqui ele vai atualizar a lista do repositório dele deixa eu ver se já instalou já instalou o vlc aqui eu tinha acabei de instalar o vlc a versão flat pack também porque estava não consegui achar ele no deixa eu mostrar dois lcs aqui então eu não sei qual é qual aqui vou abrir esse ah esse aqui acho que é a versão flat pack vou abrir novamente vlc essa aqui acho que é a versão que eu instalei agora do magé ah e está funcionando também então beleza de boa então tem alguns programas aqui como estava mostrando aqui no terminal nossa pulo de uma coisa para outra da coisa para outra cérebro aqui acelerado acelerado não é que não é sinônimo de que ele é muito potente não é muito acelerado não funciona muito bem podia funcionar melhor então se eu der o enter aqui ele vai atualizar a lista dos servidores esses são os servidores que ele está conectado aqui é o que veio por padrão porém tem umas dezenas de servidores para se conectar e tem um outro comando aqui que é esse aqui o rpmi espaço dois traços alto traço update e aqui ele vai procurar por atualizações dos sistemas se tiver alguma atualização do navegador e tal hoje eu fiz uma atualização aqui do navegador google chrome e funcionou mas de atualização sobre o sistema mesmo parte de segurança e outros programas não está tendo praticamente nada aqui e também então ele fala que agora ele utiliza o dnf né mas olha aqui eu digito aqui dnf update por exemplo para atualizar a lista dos servidores ele fala que está ocupado aqui aguardando o processo e tal e se eu digitar dnf install algum programa aqui por exemplo vlc ele também vai falar que está aguardando o processo então o dnf não está funcionando aqui nessa versão do magia 7 pelo menos essa aqui com o gnome não sei o que houve não sei se é porque ele perdeu a terminou acho que não é nada a ver mas porque ele perdeu acabou a o suporte dele será que é por isso era para estar funcionando na verdade acho que o dnf seria o principal gerenciador de pacotes dele aqui eu acho né então ele tem dois gerenciadores o pacote porém o dnf que é o mais novo numa gea não está funcionando entre outras coisas o consumo de eu nem lembro se eu tirei um print aqui dessa vez desse sistema para ver o consumo de memória ram dele aqui ó o gerenciador de pastas dele aqui ó o nautilus imagens deixa eu ver se eu tirei algum print aqui acho que eu tirei aqui ó esqueci de mostrar no começo eu costumo mostrar no começo agora dos vídeos aí um pouco algumas informações do sistema então é bem leve essa versão aqui até ele está inicializando o sistema consumindo setecentos e pouco mega de ram fala aqui ó magia 7 e tal o kernel 510 acho que eu já tinha atualizado o sistema aí nessa quando eu tirei esse print e é isso então o sistema em si está funcionando bem deixou alguns programas aí a desejar aqui ó ele fala sobre o sistema magia 7 e tal arquitetura ah ele fala que eu estou usando aqui o gnome wyland eu acho que é por isso que o programa de gravador de vídeo não está funcionando bem eu eu na opção aqui de posso vir aqui em encerrar a sessão tem a opção de eu mudar a interface gráfica tem o gnome clássico e mais duas interfaces aí gerenciadores de janela mais simples e em alguns sistemas ele dá a opção do gnome wyland e tem a opção de com o gnome com o shorg então o shorg eu acho que seria para ter compatibilidade com alguns programas aí mas nessa versão aqui no magia ele não dá a opção do gnome com o shorg então deve ser isso aí que não está funcionando com alguns programas identificação do usuário uma rede de sistema tal e aqui mais informações documentação do suporte comunidade aqui ele não mostra o o central de configuração do sistema então deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui a configuração do sistema aqui eu vou mostrar um pouco dos programas que vieram com ele alguns aqui eu instalei atualizador deixa eu ver esse aqui ele vai abrir um atualizador de pacotes fechou deu pau vamos ver aqui outra coisa vamos seguir aqui centro de configuração esse aqui é a central de configuração do magia ele tem bastante coisa eu achei bem legal essa central de configurações aqui mas a outra coisa que deu problema aqui também é que a minha impressora não funcionou tentei não reconheceu nem nada que tentei instalar ela aqui não deu certo uma impressora wi-fi talvez a cabo ela funcione mas geralmente os sistemas reconhecem a impressora aqui então instalar e remover programas atualizar o sistema algumas ferramentas que eu acho que ele vai abrir um ah, ele abriu o RPM DRAC é, mas eu não quero então eu quero voltar lá pro e agora? não vai voltar? gerenciador de programas e tal ixi vou sair ah, ele volta aqui você pode determinar a frequência que vai atualizar o seu sistema configuração de mídias e atualização de novos programas aqui eu acho que você pode configurar os servidores que ele vai aqui ó a lista dos servidores nossa, tem um monte aqui ah, falei que tem um monte né mas é, é razoável então pode ver que só apenas alguns estão ativados se eu ativar alguns outros talvez a outra coisa que eu lembrei desculpa que eu lembrei é que ele tava me dando aqui uma opção pra eu atualizar pra uma GA8 então é ia ficar aí ele até dá um aviso de que é pra ter um um tamanho uma quantidade boa de HD vazio porque ele vai ah, precisar aí de quase 7 GB na hora de atualizar o sistema não sei se vale a pena se compensa se ficar bom é, mas então ele, o sistema quando você tá com uma versão quando sai uma versão nova o próprio sistema vai te recomendar pra fazer uma atualização pra versão nova no caso a versão 8 assim como o Fedora também faz isso né e, beleza essa aqui é uma das opções então aqui é gerenciar programas aqui é o hardware configuração militar e efeitos não mexi muito nessas partes fiz algumas configurações básicas apenas monitoramento PS ele tá de vez em quando ele mostra umas notificações aqui eu não não entendi o que que é alguma coisa da proteção do sistema então é um pouco diferente vamos ver aqui em relação a segurança também aqui é a parte de rede tem bastante opções também na parte do sistema gerenciar serviços do sistema localização ferramentas de administração na parte da internet aqui ele a parte de rede pra proteger a rede o compartilhamento que é pras partes servidores eu acho talvez com windows compartilhamento nfs web dev discos locais partições pastas gravar cd e dvd parte de segurança do sistema permissões firewall controle de acesso à internet permissões e ferramentas configurar firewall e aqui configura interface de rede firewall de rede eu acho e inicialização habilitar login automático configuração do sistema login etc beleza então esse aqui é uma já vamos lá eu vou mostrar os programas vou tentar mostrar rapidamente aqui alguns programas que vieram se eu encontro alguma coisa mas eu nem mexi muito eu nem olhei muito com os programas não sei se é possível então instalar o navegador brave pra quem gosta de utilizar o brave né vou sentir falta dele quando se acostuma o google chrome ele mostra um monte de propagandas tem muitos propagandas aí que nossa tola a tela de propaganda um monte de luzinha piscando coisa até lá nossa e o brave navegador é a tela limpa né você vai pegar apenas o conteúdo que você quer acessar não é aquela bombardeio de propagandas na sua vista então senti saudade fiquei com saudade do brave essa semana é outra coisa também eu baixei um programinha aqui é o navegador opera então ele não está no repositórios aqui e o google chrome também não estava né não lembro como que eu instalei aqui mas eu tive que pesquisar um pouco aí pra achar uma versão que funcionasse um tutorial aí talvez na versão do magia 8 esteja mais fácil nas versões anteriores do magia foi fácil instalar o google chrome eu preciso ver algum artigo aí de pós instalação do magia talvez ajude facilite nesse sentido aí e aqui na parte de download ah eu baixei aqui ó tem o navegador opera a versão mais atual então se eu clicar se eu clicasse nele aqui ele não estava instalando nem através do tem um programa aqui pra instalar pacote RPM acho que é o RPM drag mesmo não estava instalando aí eu instalei ele através do terminal só abrir o terminal aqui na pasta do onde está o aplicativo o pacote aí eu digitei um comando aqui agora eu não estou lembrando que comando que eu digitei aqui digitei tanto comando mas é tipo o dpkg espaço tracemi lá no mas o nome do pacote lá no deb ou ubuntu é um comando aí semelhante daí você pode instalar os pacotes RPM aqui de alguns programas pelo terminal mas voltando lá aos programas vamos lá então o que que tem aqui tem esse aqui eu não lembro o que que é software alguns programas que eu instalei aqui gravador de som lag no deve ser um joguinho o telegram o driver nvidia está funcionando aqui no gnome wyland com o wyland o obvio é esse estúdio eu instalei tanto a versão flatpack como tem uma versão aqui do repositório do magia mas ambos estão dando erro aqui e é isso aqui são os programas a maioria deles funcionaram e a diferença mesmo aqui eu senti é que o programa não tem mais o sistema não tem mais suporte então tá meio estranho a interface está funcionando bem porém o sistema não está muito não traz muita facilidade para alguns programas que eu estou acostumado a utilizar beleza e futuramente vou vou instalar a versão do magia 8 para conhecer para ver como está mas eu na próxima vez eu vou escolher uma outra interface gráfica nessa vez eu pegue o gnome na próxima eu pegue um kde sei lá um xfce aí a gente vê beleza então agradeço novamente o ph que me ajudou a recordar esse sistema um baita do sistema porém essa versão aqui não está legal não certo futuramente eu venho com a com o magia 8 aí e depois o magia 9 aí vamos ver como é que vai estar o o sistema aqui valeu então uma excelente semana todos nós aí até a próxima tchau tchau